Olha, eu vou conversar agora com o meu amigo, o Shouzuab, ele que ultimamente tem aparecido aqui na emissora para assuntos muito difíceis de a gente até comentar. Meu irmão, eu não estou conseguindo mais entender a violência, a proporção a qual ela está crescendo. Parece que a cada ano que passa, ela está aumentando um degrau. Eu queria muito que você me ajudasse. E eu acho que, consequentemente, a gente acaba ajudando o telespectador a entender por que as pessoas estão fazendo isso. Seja bem-vindo. Obrigado. Silvia, é um momento de muita dor, é um momento que a gente tem que prestar nossa solidariedade e nossos sentimentos por essa família, por essas pessoas, por essa comunidade, porque é uma comunidade inteira sofrendo junto com uma família. Então, nossos sentimentos, nosso respeito por essas pessoas. E, Silvia, quando você traz o que está acontecendo com a nossa sociedade, a minha sensação, enquanto profissional da área da psicologia, é que o amor tem se esfriado dos corações. Parece que o amor tem cada vez tido menos espaço no coração, na mente, na nossa sociedade. E aí os crimes, eles acabam sendo mais brutais, mais nocivos, mais assustadores. E nós estamos realmente diante de uma situação onde precisamos parar para conversar. E isso é em comunidade. Não é somente o poder público, mas a comunidade, as escolas, as igrejas, conversarem sobre essas questões, para a gente tentar entender e saber o que a gente pode fazer para melhorar um pouquinho o nosso convívio social. Doutor Chouzo, me dá a imagem, por favor. Faz o seguinte, enche a tela, por favor, Dudu. A imagem no momento em que ele está nu, desorientado, andando, desvairado, aleatoriamente, em rua. Aqui o delegado falou que a família alegou para ele que dois meses atrás ele chegou a ser internado e que o uso de droga dele seria uma coisa recente. E que isso acabaria aí, né, revelando um problema psiquiátrico. Você acredita que realmente pode ser assim um início de consumo ou um período internado a pessoa viver assim? Ou porque um cara pode ser esquizofrênico e fazer o uso de drogas? Se realmente for constatado a esquizofrenia nessa pessoa, e aí, como o delegado disse agora há pouco, precisa ser feita uma avaliação psicológica, uma avaliação psiquiátrica para detectar e diagnosticar essa situação. Realmente, a esquizofrenia, Silvia, ela tira da pessoa a condição de entendimento do que ela está vivendo agora e é como se a pessoa criasse na mente dela um universo paralelo e ela se conectasse a esse universo e desconectasse desse mundo real que nós estamos vivendo. E nesse mundo fantasioso que ele cria, ele pode ver situações mirabolantes, ele pode fantasiar, ele pode se sentir ameaçado, ele pode se sentir na necessidade de agredir. E realmente a esquizofrenia é uma psicopatologia extremamente complexa que nós precisamos muito entender e conversar mais sobre essa questão e analisar essa pessoa para saber por que, se foi diagnosticado isso, qual foi o tratamento que ele estava recebendo antes dessa situação. Porque agora, nesse momento, fica assim, ele matou alguém, a gente quer a justiça, né? A sociedade quer a justiça nesse momento e a justiça tem que ser feita, sim, mas, ao mesmo tempo, essa pessoa tem que ser assistida para que possamos tentar evitar isso de outras formas. O Tayroni está até conversando aqui comigo no meu ouvido, o Tayroni que faz o curso de psicologia, é jornalista e está fazendo atualmente o curso de psicologia. Ele está falando que tipo de sinais os familiares podem perceber, porque você vê que ele tentou agredir a companheira a qual ele estava ali envolvido e até o filho dessa companheira dele. Disse que ele destruiu a casa dele antes de sair e tirar roupa, enfim, e matar uma pessoa da forma que matou. Até porque ele chegou também a parar um veículo, poderia ter feito mais vítimas por onde ele passou. Que tipo de sinais é possível a pessoa perceber? Sim, a esquizofrenia, ela não acontece da noite para o dia, Silvia. Ela vai mostrando sinais, como, por exemplo, a pessoa, ela vai tendo falas desconexas, ela vai tendo fantasias onde ela acredita que aquilo é verdade, ela vai tendo alucinações, ela vai tendo delírios, ela vai tendo momentos em que ela vai se isolando muito, ela vai se afastando do convívio social, ela vai cada vez mais tendo, se fechando no mundo dela. E isso são sinais que vão vindo ao decorrer do tempo. Tem gente que há alguns anos vão ficando assim até o momento em que a esquizofrenia se instaura. E uma vez instaurada a esquizofrenia, a esquizofrenia não tem cura. Não existe um tratamento para curar a esquizofrenia. Existe tratamento para tentar amenizar os sintomas que aquela pessoa vem manifestando. Se fosse agora você ser incumbido a fazer uma avaliação preliminar deste homem que matou a pastora, o que você poderia falar para o nosso público? Olha, é muito complexo porque realmente, assim, a gente está pegando um fragmento de uma situação, porque é algo bem mais complexo daquilo que a gente está vendo agora. Precisaria, Silvia, é analisar o histórico de vida dele. Precisaríamos conversar com ele no momento em que ele estivesse medicado, em um momento em que ele estivesse com as suas faculdades mentais sãs, para a gente poder retirar dados. E conversar com a família dessa pessoa, entender como é que isso vem construindo, como é que isso vem se desenvolvendo, para a gente chegar a um diagnóstico. É um trabalho muito delicado, que exige testes psicológicos, existe muito conhecimento específico de psicopatologia, de avaliação psicológica, avaliação psiquiátrica. Então, é uma equipe multiprofissional que precisa agora avaliar essa pessoa para chegar a entender a complexidade do caso. Chouzo, eu falo muito em Deus aqui no programa, apesar de ser um programa policial, né? A gente fala de violência o tempo inteiro e mostra, graças a Deus, outras coisas boas aqui de vez em quando. Mas esse filho, ele falou para a Mônica Novaes que ele perdoa o homem que matou a mãe dele, da forma que matou. Eu até hoje não consegui perdoar o homem que me agrediu. Como é que uma pessoa que ainda nem chegou perto do corpo da mãe, porque ele vai ter somente acesso ao corpo da mãe, não mais a mãe em vida, como é que consegue perdoar dessa forma? Aí, Silvia, acho que nem a psicologia consegue explicar isso de uma maneira muito profunda, mas aí a gente tem que entender que esse homem, ele está se apoiando em uma fé, ele está se apoiando em uma crença, ele está se apoiando naquilo que ele acredita, naquilo que ele ouviu desde que ele nasceu, ele está se apoiando nessa verdade que ele considera a base para ele. Então, ele abre mão daquilo que emocionalmente ele pode fazer, que é se revoltar, que é querer a justiça, que é fazer todo aquele movimento humano, e ele abre mão para agir de uma maneira em que ele entende que a fé dele orienta ele, em que o coração dele, a comunhão dele com Deus se orienta nesse momento. É realmente algo impressionante. E agora eu te digo, se ele realmente perdoa essa pessoa, o luto para esse filho vai ser um luto, claro que vai ser difícil, vai ser muito pesado, mas vai ser um luto um pouco mais saudável. A possibilidade dele se recuperar, se regenerar e ele voltar a ter uma saúde mental tranquila, é muito mais provável para quem tem esse tipo de comportamento. Até porque a voz dele leva muita fé para tantos lugares desse planeta, né? O Chouzo, a gente está falando de um homem que já consegue ter dentro de si o perdão, mas também a gente está falando de uma filha que presenciou a mãe no local do crime. Como é que fica essa filha? Aí vem um momento em que nós precisamos acolher essa família, que essa família precisa ser acolhida. Não somente a família, mas como eu disse, a comunidade como um todo, aquela igreja, aquelas pessoas que moram ali naquele redor, precisam ser acolhidas. E aí precisaria, sim, do poder público entrar nessa hora e qual instituição, aonde essas pessoas podem ir para receber esse apoio. E aí precisamos, sim, de psicólogos, de psiquiatras, de serviço social, uma equipe de saúde para atender, porque são várias necessidades, Silvia. Algumas pessoas vão demonstrar de imediato, mas algumas pessoas vão demorar meses, semanas, anos, talvez, para expressar todo esse luto, aquilo que ela está vivenciando. Isso pode instaurar traumas, traumas psicológicos profundos, que podem limitar a ação dessas pessoas a longo prazo, porque isso é uma violência psicológica, emocional, muito forte para essas pessoas que estão ali naquele redor. É o seguinte, eu vou pedir aqui, encarecidamente, aos telespectadores que são tão amáveis no Cidade de Alerta Goiás, para que possam orar por esses filhos, por esses parentes todos, por esses amigos, por esses fiéis da igreja, porque ela era uma peça fundamental de fé para a Assembleia de Deus. Não é porque a gente, claro, gente, aqui é uma emissora, a gente também faz parte de um grupo da Igreja Universal, pelo contrário, nós temos Deus no coração e Deus está em todos os lugares. Então, a gente manda um, sabe, um calor humano, um afeto generoso, para que todos sejam acolhidos nesse momento. E peço a sua oração para todos também, para você que está aí de casa. Shows, obrigada pela sua participação, sempre muito sensível, né? Falando de uma maneira muito humana aqui no Cidade de Alerta Goiás. Boa noite para você. Boa noite, Silvia. A sua fala de afeto, afeto é o mais importante nesse momento. A gente não tem palavras que vai diminuir a dor, mas o afeto, sim, ele vai trazer um pouquinho de consolo e de conforto a esses corações. Obrigada, meu irmão. Vai com Deus, viu? Obrigado. Obrigado. Obrigado.